Depois do vídeo hackeando chefes impossíveis de vencer, um pessoal nos comentários me pediu pra fazer o contrário também, mostrar como o jogo se comporta quando você perde lutas que são simplesmente impossíveis de perder, então se prepara velho, porque hoje é só bizarrice doidão, mas antes, like se curte, se inscreva se quiser, Instagram na tela e... bora! I want to break free! E realmente não pode ganhar de você, em hipótese nenhuma, e sim, eu falo do Sefirot. I want to break free! O problema é que bizarro é só a degustação da batalha final, porque assim que você vence, aparece Sefir Sefirot, que aí sim, é dor de cabeça. Mas, vamos supor que a gente acabou com ele e zeramos o jogo, certo? É, quase, porque o Zé ainda não morreu. Claude percebe, e sozinho, mergulha na Lifestream pra enfrentar o vilão pela última vez, o que é bastante rápido, porque... o limite do Claude explode, e aí... GG. Só que, véi, cê sabia que essa briga é toda escriptada? Tipo, se você não fizer nada, Sefirot ataca, mas com base em percentual, ou seja, ele jamais consegue te matar, mesmo com 2 de vida. E no contra-ataque automático do Claude, é, a briga termina sozinha, mano. No entanto, será mesmo que é impossível perder aqui? Bora descobrir. A primeira coisa que eu fiz foi rastrear a vida do Claude pra dar aquela manipulada básica nos números, né? Tipo, eu mostrei que com 2 de life, o Sef tira 1, e aí, continua na mesma. O próximo teste, eu meti 0 de HP pra ver como o jogo reagiria, e foi assim. É, sem resultados concretos, pelo menos ainda, porque, tecnicamente falando, 0 de HP é um número positivo na programação, mas menos 1, nem tanto, né? E quando eu coloquei o valor negativo, finalmente... Sim, eu morri, tomei Game Over, onde é impossível morrer, mano. Por essa, a Square não esperava, isso eu tenho certeza. Ok, esse próximo vai parecer meio estranho, mas calma que eu vou explicar. Pokémon não tem batalhas impossíveis de perder, pelo menos não lembro de nem... Aliás, tem a Madikarp na primeira gen, né? Mas... É sacanagem, pô. É bug, é bug. No entanto, os tutoriais de como capturar Pokémon, sim, são impossíveis de perder, de falhar, com exceção de Pokémon Yellow, que faz de propósito. Então, meio que não conta. O problema é que nas primeiras gerações, os tutoriais eram feitos com NPCs, ou seja, não havia uma Fight Pokémon, tá ligado? E por isso, não tinha muito o que fazer. Da terceira gen pra frente, o sistema mudou. Havia uma simulação real, ou seja, havia esperança também. O que eu vou tentar causar falha, a derrota no tutorial, é em Pokémon HeartGold e SoulSilver, o remake da segunda geração. Aqui, independente de quem você escolha pra começar, o tutorial de captura é sempre o mesmo. Então, Lyra, vão te barrar na saída de New Bark, e com seu Meryl, sempre vão encontrar um Ratatá no level 2. A única coisa que você pode fazer aqui, é assistir mesmo. O Ratatá pode bater no Meryl, mas jamais vai conseguir matá-lo, e vice-versa também. Só que, velho, e se matasse, qual seria a reação da Lyra? Porque, normalmente, ela diz, viu? É assim, é melhor diminuir a vida do seu alvo mais do que eu fiz, e blá, 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 blá. E aí, eu te pergunto, né, será que a GF programou algo diferente pra casos especiais? O que eu fiz aqui, foi simplesmente trocar o moveset dos dois, pra que ambos tivessem poder suficiente pra um hit kill. Com o Meryl, foi fácil, omitiu um Hydro Canyon e matou na hora, o que impossibilitou a Lyra de capturar o Ratatá, certo? Pois é, mas, curiosamente, ela age como se tivesse... capturado. Agora, pro Ratatá, foi mais difícil, porque o único ataque capaz de bater o Meryl nesse estado é o Explosion, que tem 500 de poder de ataque, por diminuir a defesa do Meryl, né? E mesmo assim, sofreu pra matar, mano, mas conseguiu. A cena mostra, normalmente, a derrota da Lyra, mas quando ela vai falar contigo, é exatamente a mesma coisa, mano. Finge que capturou e dane-se a lógica. A GF não contava com isso, com certeza não contava. Um dos melhores jogos da história dos videogames também possui um chefe que é literalmente impossível você perder. E sim, eu falo do Drácula, de Castlevania Symphony of the Night. A maioria deve saber o motivo, mas, pra quem não conhece, né? É, aqui, você começa o game controlando o Richter, que logo de cara, já encontra o primeiro chefe do jogo, o Drácula. A pegadinha aqui é que quem jogou o antecessor desse Castlevania tá ligado que essa luta é simplesmente o replay da fight final de Rondo of Blood, que não por acaso, você extermina o Drácula. Ou seja, mesmo que você tente perder aqui, se sua vida for a zero, né? A irmãzinha do Richter aparece e torna o Manolo imortal, simplesmente porque essa luta já rolou no passado, saca? Não dá pra mudar a história. Symphony of the Night dá continuidade no enredo, então... Não tem lógica a perder. No entanto, o que acontece? Como o jogo se comporta quando você tenta forçar a derrota do Richter, onde ele não pode ser... derrotado? A primeira coisa que eu fiz aqui foi encontrar o endereço da vida do Richter no jogo, né? Porque, se eu tenho controle sobre a quantidade de HP, eu podia facilmente manipular o bagulho do jeito que eu quisesse, certo? Pois é, só que não funfou muito bem, não. Depois de perder a primeira barra, a Maria brotou, só pra variar. Ele ficou invencível e, mesmo colocando números negativos no HP do Richter, ele continuou vivo. Aí, eu tive outra ideia. E se o problema for a Maria, tá ligado? E se eu encontrasse o gatilho que faz a moça aparecer e simplesmente desligasse? A boa notícia é que eu encontrei. Ela possui quatro ações diferentes que vão desde o spawn até a liberação do poder. Ou seja, a próxima experiência seria desativar a Maria? De uma vez por todas, mano. E foi isso que eu fiz. O problema... É. Trava tudo, velho. Com exceção do Richter, que ainda se mexe. A Konami não deixa o jogo seguir sem que a Maria apareça. O curioso é que, mesmo depois de travar o bagulho, quando eu liguei o primeiro switch dela, ela veio, fez o trabalho sujo e o jogo voltou ao normal, mano. Resumindo, eu fiz o possível. Mas nessa, a gente não pode perder mesmo. A Konami não deixa. Esse próximo é realmente engraçado, porque... Imagina só tomar um cacete de um fantasma. Pois é, é nesse nível. Então, te prepara. Em 2009, finalmente a Nintendo trazia de volta Punch-Out pro Nintendo Wii. Eu não sei se o jogo foi um sucesso absoluto, mas... Foi maneiro demais jogar Punch-Out na nova geração. O enredo não tem mistério, né? Você controla Little Mac e tem que levar o jovem rapaz ao título mundial de boxe. E pra isso, você passa pelas lutas mais bizarras que dá pra imaginar. Um sistema interessante, amigável pra quem tinha dificuldade com certos lutadores, é o modo prática. No entanto, ele só ficava disponível quando você perdia a treta pra alguém. Aí, no modo exibição, você encontrava seu algoz na lista, mas apenas como fantasma, né? Você podia lutar de boas, mas só pra entender, o ritmo do cara, tá ligado? O próprio treinador do Mac diz. Não se preocupe, esses hologramas não podem machucar ou te cansar durante o treino. E é verdade, sua estamina era infinita e as porradas não machucavam você. Ou, pelo menos, até a gente usar um chitzinho de insta-KO, porque... Realmente, eles não podem machucar você, mas os golpes acertam, né? É, aí eu te pergunto, seria possível perder pra um holograma que não foi programado pra ganhar de ti? Se liga! Sim, os knockdowns funcionam de boas, mano. Tanto que se você tomar três, literalmente perde pro fantasma. E o jogo ainda diz, você perdeu, enquanto seu coach fica dançando igual o idiota. O mais curioso desse exploit é que, caso você não se levante no primeiro ou segundo knockdown, isso aqui acontece. Sim, softlock acabou o jogo, velho, só resetando mesmo. Ou seja, dá sim pra ser humilhado no modo prática também. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Quem jogou Mother 3, certeza que vai se lembrar do primeiro boss que você enfrenta no jogo. O tal do Molly Cricket, o Grilo Tolpeira. Sim, por incrível que pareça, é considerado um boss. Mas, é quase impossível perder por aqui, só tentando muito mesmo. No entanto, depois que você o derrota, ele fala que a próxima batalha seria no estádio da toca dos Grilos Tolpeiras. E você meio que esquece disso, porque nem faz sentido lembrar, né? É só o primeiro boss. Mas, curiosamente, lá no capítulo 7 do jogo, você reencontra o Grilo, mano. Que, sim, te desafia pra revanche. Ele diz que durante esses 7 anos, treinou duro pra esse momento. E te leva até a toca deles pra começar o duelo. Depois de meia hora de falação, regras e etc. A fight começa. Mas, o bicho tira um de vida de qualquer personagem. E, simplesmente, morre com um hit só. Ou seja, pra você perder aqui, tem que forçar muito a barra. Mas, assim, muito mesmo. Tanto que o que eu fiz aqui foi editar meu save pra diminuir o HP dos personagens e facilitar a minha derrota. Só pra ver como o jogo reagiria a isso, né? E, curiosamente, você recebe a tela de game over, mano. Volta pro seu último save e dá continuidade no rolê. Aí, quando você vai até o Grilo novamente, ele diz. Agora você conhece o verdadeiro poder de um Grilo Toupeira, hein? E, espere um minuto. Não me diga que você perdeu de propósito. E, simplesmente, pede outra revanche, mano. Onde você tem que ganhar do Grilo. Ou seja, você percebeu que os caras prepararam uma reação específica pra quem tentasse de tudo por aqui? É por isso que esse jogo é um espetáculo, né? Não dá pra negar. Que ódio! Que raiva de graça! Sabia, né? Que merda, filha da... E muito obrigado aos parceiros. O mais novo Shihan, os punhos de The World, que fez o upgrade. Brigadão demais, mano. E o novo Shidoshi, Tommy, que também fez o upgrade. Valeu mesmo. E aos novos senseis, Caps Locked, TCS807, Lion Doritos, que chegaram agora. E Ramon Diniz e Alckmin Play Games, que também renovaram. Tamo junto, rapaziada. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.